O meu povo abençoado, olha só a diversão do Gaelzinho, aproveitar pessoal aqui, aproveitar contigo ele gosta de brincar, cuidado não vai cair, meu povo abençoado, hoje estou aproveitando o sabadão com o Gaelzinho, vamos aproveitar que estamos, opa, o que aconteceu? Machucou você, vamos lá para casa, não vai, ela não quer ir embora mais, e aí pessoal como é que vocês chamam esse negócio lá na tua região, eu chamo de gingivão, tem uns que chamam de jasmin, parece, tem gente que se chama de jasmin, uma vez pessoal, quando eu abri o canal no youtube, eu fiz uma cabaninha aqui ó, fiz uma cabana de ir cobrir com esse, com esse gengivão, eu chamo de gengivão, tem gente que se chama de jasmin, e aqui pessoal tem uns, tem umas ameixeira, olha só o pezão de armeixa, olha não vai cair Gael, esse aqui é o armeixa, vai dar ameixa aí na sombra, e aqui pessoal, o riozinho que passa aí perto de casa, hã? Daí, tem bastante gente perguntando se eu moro no sítio, não, não moro no sítio pessoal, eu moro na cidade, só que eu moro no final de rua, e é onde tem essa florestinha aqui que é uma reserva, então dá para mim, eu crio meus bichinhos, tem minha hortinha que tem, e também pessoal, a casa não é minha, eu pago aluguel, a casa é na frente, olha amor, a casa é na frente pessoal, e no fundo tem o terreno que é onde eu planto as alfaces e tem o galinheiro, olha amor, no rio, tem árvore no rio, tem água, tem água né, bastante água, então pessoal, eu pago aluguel ali, e daí a dona da casa que tem o terreno no fundo, ela mandou, e como eu estava cheio de mato, ela mandou eu plantar o que eu quiser ali, mandou até eu criar os bichinhos, as galinhazinhas como eu crio, eu engordo né, na verdade, os franguinhos, e estamos aí, já faz muitos anos que eu pago aluguel para ela, faz tempo já, ela é uma pessoa muito querida, na verdade a gente nem vê ela, porque a gente mudou, hoje em dia mudou o jeito de a gente pagar, paga por pix, então de vez em quando ela vem ver como é que nós estamos, estamos aí, espero que um dia Deus prepare uma casa para mim, e quem sabe lá eu não compro esse mesmo terreno aí, né, não continuo morando ali, não continuo plantando minhas alfaces, engordando minhas galinhazinhas e levando minha vida, com a minha mulher e meus dois filhos, o Antony, vocês tem que conhecer o Antony ainda, o Antony não gosta de aparecer muito, igual o Gaelzinho, onde o pai vai, trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, tchau, dá para o pai trabalhar, dá, não, dá para o pai trabalhar, dá, dá, mas essa aqui que a gente trabalha, eita la merda, olha só pessoal, que lugar top, fresquinho, tá bom, bom de ficar aí com o Gael, porque a mãe dele está lavando roupa lá, daí ele fica só se molhando, não deixa nem ela lá, trabalhar, ó, o motoqueiro vai se levar no luto, para ir trabalhar, para ir fazer as entregas dele, e estamos aí, né, Gael, e aqui pessoal, aqui da Bagre, que as adinhas sempre vêm pescar aqui, vêm pegar uns bagrezinhos, agora faz hora que não vem a piazada, e aqui é um riozinho, até que é grande, e aqui pessoal, já, ó, não tem como enxergar, para o outro lado do rio, nos 30 metros já é faculdade, tem aqui o hospital regional, hospital do câncer, é tudo beirando aqui, é o B13, distrito 13, aí só divida o rio e a... Ô Gael, vai cair amor, e uma cerca, vem aqui, caiu? Não, 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 não dá, ó, viu, ó pessoal, vamos levar lá para pôr no lixo? Vamos lá pôr no lixo, pessoal.